Hoje o presidente Jair Bolsonaro inicia visitas internacionais em dois países da América do Sul. Ele também tem uma visita oficial à Rússia, agendada para o próximo mês. Ontem à noite o presidente comentou essas viagens. Países que descobriram grandes reservas de óleo e gás, tem uma agricultura ali que em parte interessa pra gente ali, a questão de vez em quando, arroz, arroba, arroba, e depois demarcaram o Raposo Serra do Sol, incluindo as áreas de risicultura, nem sempre o Rorema tem autossuficiência pra isso. Eles vão fazer pedidos pra nós também, a questão de infraestrutura. Eles têm um grande potencial de óleo e gás, repito. Então é uma aproximação com dois países. A Rússia é um parceiro nosso, temos compra de fertilizante, por exemplo, potássio, entre outras coisas. Então é uma viagem que interessa pra nós e pra eles. O convite veio deles e nós aceitamos que temos interesse. Vocês convidaram pra quem tem interesse também.